É, vamos lá. O que você está fazendo aqui? Chocolate? Lick, lick, lick. Chocolate? O que você está fazendo? O que você quer? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Então, nós perdemos o o que chamamos de chocolate. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Júlia, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Nós não esquecemos de um lugar, agora há apenas três deles aqui. Sim, há apenas três deles aqui. Nós temos outro cachorro, outro cachorro, sim. Então nós temos apenas três cachorros. Nós não sabemos onde ele vai. Sim. Muitos cachorros estão aqui. Você pode ver outro cachorros aqui. Lê, lê, lê. Chocolate. Chocolate. Wow, o cachorros está aqui. É um grande. É um grande. Oh, meu. É um grande. Vai ser um bom cachorros, eu acho. Vai ser um bom cachorros. Você vê, né? Então, agora, o cachorros, só olhe para eles. Olhe para ele, não olhe para eles. Olhe para ele. Sim, 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 sim. Come on. You're gonna miss it. You're gonna see it. How is it going? Oh, chocolate, see it now. O que é chocolate? Mr. Loke. Mr. Bali. Bali é um pouco de medo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Oh, chocolate está aqui. Chocolate está aqui. Chocolate está aqui. Eu não sei o que aconteceu com ele. E aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É... Tchau, tchau. 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 Tchau.